amigos do portal jc 24 horas bom dia manhã do dia 1º de outubro setembro tchau 1º de outubro uma quinta-feira é isso quinta-feira gente ontem eu recebi esse trabalho biquí da joão batista belas limpezas onde diz o seguinte vá é possível terceirizar eu vi falando aqui dos dias no dia a belas limpeza lavandaria especializada em tratamento de roupa mas não é só lavandaria não ela além de roupas cuida do seu da sua casa limpa sua casa pelo seu veículo higieniza na verdade a palavra correta e higienizar certo e logo na primeira página rapidinho aqui diz o seguinte sobre a idealizadora da belas limpezas e serviços chegamos floriano domingas cruz artesã acredita verdadeiramente que é uma casa arrumada limpa e bem organizada traz uma série de benefícios para toda uma toda família além do bem estar físico e mental também relaxa e ajuda a saúde toda a importância do trabalho deles na sua casa mas me chamou me puxou à memória algo que eu falei há algum tempo atrás sobre a diferença entre a casa e o lar às vezes você corre tanto para construir uma casa e esquece de construir um lar uma casa você constrói com tijolo cimento areia barro telha o lar você constrói com pessoas palavras e ações o que faz o celular é exatamente as pessoas que nem moram as coisas que umas falam para as outras e o que elas fazem umas para as outras se você acorda não dá um bom dia você construiu a casa mas não está construindo lá se você chega do trabalho trazendo nas costas a os problemas com ignorância e tudo para sua casa você construiu talvez até uma casa boa mas não está construindo lá e o pior às vezes você constrói a casa e o lar mas vem um inimigo e destrói o celular porque eu nunca soube que um ladrão tenha roubado um tijolo de uma casa construída ou então tirado uma telha ele tira a telha para buscar o que tem dentro né agora lá todo dia tentam roubar seu lar sabe como você casado que o amigo chama para uma programação de solteiro mulher e tudo ele está tentando roubar o celular se você aceitar o convite você permite que ele roubasse aquele filho que o pai diz é assim o pai e a mãe diz é assim é por aqui e lá na frente o coleguinha diz é por aqui e ele vai o lar foi roubado então você que se preocupa tanto em construir a sua casa não esqueça de construir o seu lar e de manter essa construção a obra da casa um dia acaba daí por diante pessoal a manutenção a obra do lado tem que ser construída todo dia todo dia e eu então fica para hoje essa dica a enorme diferença entre a casa e o lar você que não tem casa mora de aluguel você não precisa de financiamento para construir seu lar você só precisa de pessoas palavras e ações então a partir de hoje pare para pensar se você tem as duas coisas uma casa e um lar porque quando a gente morre o que a gente leva não são as lembranças da casa são as lembranças do lar leva e também deixe a gente não lembra do pedreiro que construiu a casa da gente pode até lembrar mas a gente não esquece das pessoas que nos ajudaram a construir ou a destruir o nosso lar viu então essa dica de hoje foi inspirada não somente no trabalho que a bela limpeza faz na sua casa que é excelente mas também na família caiu aqui o fiozinho na família da nossa amiga Domingas e seu filho João Batista que além de casa além de terem a casa sabem como ninguém tem um lar unidos até no trabalho o João Batista que todo dia eu falo aqui é filho da Domingas e os dois além de melhorar a sua casa torcem para que também o seu lar seja melhorado o deles é o exemplo tá bom vamos finalizando por aqui nesse primeiro de outubro vamos agradecendo a Deus por ter nos permitido o mês de setembro com muito trabalho muita paz e pedir a ele que abençoe esse outubro que está chegando esse outubro que venha com bênçãos com saúde com paz com prosperidade esse calor é natural mas que nós já estamos acostumados muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós portal JC 24 horas com você que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus abençoe